Em Elas por Elas, Cris resolve acabar com a farsa, abre o jogo e confessa que nunca esteve grávida de Giovanni. Cris encarará uma derrocada terrível na reta final de Elas por Elas. Após ser humilhada e desmascarada no dia de seu casamento com Giovanni, a vilãzinha decidirá abrir o jogo. Ela confessará ao ex-noivo que nunca esteve grávida dele. A conversa, é claro, terminará muito mal. Depois de ser flagrada por Giovanni aos beijos com Marcos, Cris terá uma discussão feia com o herdeiro de Helena. No capítulo de segunda, dia 18 da novela das seis, Giovanni acusará a filha de Lara de querer aplicar um golpe nele. Cris, que já estará muito estressada, resolverá acabar com toda a farsa que criou. A garota abrirá a boca e revelará a todos que não está e nunca esteve grávida de Giovanni. Ela confessará que toda essa história foi um plano que inventou para tentar ficar com um mocinho e assegurar um casamento com ele. O show de revelações não parará por aí. Ela ainda acrescentará que Helena foi sua cúmplice em todas as armações. Neste ponto, as atenções de Giovanni, Sérgio e Marcos se voltarão para Helena. Os três a confrontarão, e a vilã não terá como negar as acusações. Ela será desprezada pelo pai e pelos filhos. Giovanni será o mais afetado por todo o caos, mas no fim conseguirá se dar bem. Decepcionado e transtornado pelo que ouviu, ele decidirá sair de casa. O rapaz irá ao encontro de Isis, se declarará novamente a ela e, enfim, conseguirá reatar o namoro com sua amada. Pelo jeito, a semana promete muitas reviravoltas em elas por elas. Então, veja o que mais vai acontecer durante a semana na novela das seis, nos capítulo de 18 a 23 de março. Giovanni acusa Cris de querer lhe aplicar um golpe. Jonas finge complicidade com Fagundes. Natália aconselha Pedro a lutar por Thaís. Érica e Polvilho incentivam René a aceitar abrir uma loja de sonhos em um shopping. Natália insiste para Carol ficar no Brasil. Lara afirma que levará para sua casa. Giovanni decide deixar a mansão. Roberto descobre que está sendo vigiado. Rico questiona o amor de Thaís por Átila. Cris confessa a todos que nunca esteve grávida. Na terça-feira, dia 19, Cris revela que Helena foi sua cúmplice em todas as armações. Giovanni, Marcos e Sérgio confrontam Helena. Pedro pede uma nova chance a Thaís. Roberto acusa Arames de vigiá-lo e o demite. Jonas finge apoiar Helena. Wagner volta para casa e René e a família comemoram. Isis sugere que Marlene procure Tony para verificar a autenticidade do vídeo de Jonas. Carol reflete sobre sua relação com Natália. Giovanni procura Isis. Na quarta-feira, dia 20, Giovanni e Isis reatam. Érica confessa a René sua paixão por Rico e ganha o apoio da irmã. Pedro desabafa com Natália. Giovanni comunica a Helena que formará uma família com Isis. Roberto provoca Lara. Érica procura Rico, mas encontra Lia. Pedro procura ajuda para controlar seus ciúmes. Marcos denuncia o desaparecimento de Miriam para Rico. O delegado informa a Isis e Carlinhos que Fagundes foi identificado como causador do incêndio no abrigo. Na quinta-feira, dia 21, Sérgio orienta Fagundes a fugir. Rico inicia a investigação sobre o paradeiro de Miriam. Carol desabafa com Marcos sobre o abandono de sua mãe. Pedro garante a Thaís que mudará. Marcos entra em contato com a mãe de Carol. René se prepara para a inauguração de sua loja. Edu descobre que Rico é irmão de Lia. Lara alerta Vilma sobre Roberto. Mário procura Petrúcio, mas descobre que ele foi libertado. Roberto arma para incriminar Thaís na morte de Átila. Marlene rastreia o celular de Jonas e chega à casa da Serra. Na sexta-feira, dia 22, Marlene encontra Jonas. Sérgio questiona Helena sobre suas saídas da clínica. Fagundes rende Marlene. Adriana estranha a ausência de Marlene em casa. Natália aconselha Carol sobre sua mãe. Giovanni afirma que não terá contato com Cris no trabalho. Roberto comemora o sucesso de seu plano contra Thaís. Jonas pede que Helena liberte Marlene. Adriana rastreia o celular de Marlene. Petrúcio afirma que irá morar com Roberto. E no sábado, dia 23, Marlene encontra Jonas. Sérgio questiona Helena sobre suas saídas da clínica. Fagundes rende Marlene. Adriana estranha a ausência de Marlene em casa. Natália aconselha Carol sobre sua mãe. Giovanni afirma que não terá contato com Cris no trabalho. Roberto comemora o sucesso de seu plano contra Thaís. Jonas pede que Helena liberte Marlene. Adriana rastreia o celular de Marlene. Petrúcio afirma que irá morar com Roberto. É isso. Se inscreva no canal e deixe seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.